Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, estou começando aqui esse vídeo na cozinha Por que a gente está começando esse vídeo na cozinha, meu amor? Meus amores, é isso mesmo que vocês viram no título Vamos colocar móveis planejados aqui na cozinha Graças a Deus, gente, a gente está muito feliz A gente é muito grato a Deus, Senhor, muito obrigado por esse presente Por essa conquista, muito obrigado mesmo A gente é muito grato a Deus, Deus é fiel E quem acompanha a gente há muito tempo sabe, gente Vai fazer nove meses que a gente mora aqui, que a gente comprou a casa E até hoje, gente, ainda não tinha colocado a cozinha planejada Até hoje, gente, eu estava sem pia na cozinha Não tinha pia nem colocada Lavava louça no tanque, gente, é isso mesmo E agora, graças a Deus, a gente vai realizar o sonho de toda mulher Que é colocar móveis planejados na cozinha, gente A gente está muito feliz Meus amores, a gente achou aqui na região a loja Ecomóbel Planejado, gente, a gente ficou muito feliz O Jôson aí, lá da loja, gente, ele veio aqui em casa Ele pediu toda a cozinha, ele deu uma super atenção pra gente Ele desenhou o projeto da nossa cozinha Deu umas dicas pra gente A gente ficou muito satisfeito Não só com o projeto dele, entendeu? Como a simpatia dele O atendimento O atendimento O personalismo, né? É A gente ficou muito feliz E agora, então, a gente vai lá na loja dele Eu estou ansioso E a gente vai ver, vai conhecer a loja, conhecer a fábrica E vamos mostrar pra vocês o projeto da nossa cozinha, gente E quanto tempo demora pra ficar pronto, né? Pra ficar pronto, entendeu? Porque eu estou ansioso pra ver o armário aqui A cozinha A cozinha, gente, tem a mesa Nossa, tem... Vai ficar muito lindo Vai ficar muito lindo E o que eu queria falar pra vocês, gente Que a partir desse vídeo A gente vai lançar agora Vídeos de diário de decoração Vamos reformar essa casa toda Decorar a casa toda, né amor? Em nome de Jesus A gente vai conseguir Imobiliar toda essa casa Se Deus quiser E deixar do jeitinho que a Ani quer A gente sempre sonhou A gente vai começar pela cozinha Vamos colocar os novos planejados Papel de parede, lustre Depois vamos pro banheiro Depois vamos para a sala, gente Eu tô tão feliz Então chega de falar E vamos lá Vamos mostrar esse projeto, pessoal Bora com a gente Meus amores, estamos aqui Agora com o Júnior e com o Josué Eles são aqui da loja Ecomóbil Ele vai explicar um pouco pra vocês Como que é a loja De onde é a loja E aonde eles atendem aqui na região Boa tarde, pessoal Tudo bom? Estamos aqui diretamente Da empresa Ecomóbil Nós estamos há 13 anos no mercado Atendendo em toda a grande Florianópolis, São José Santa Catarina Nós trabalhamos com indicação Porque nós prezamos Deselamos pela nossa qualidade Pelo prazo de entrega Surpreendendo o cliente Entregando Antes do prazo combinado E nós estamos aqui Com o Josué Que vai estar passando E mostrando o projeto Que foi feito exclusivamente Pro nosso amigo aqui Pra sua esposa Que nós conhecemos Através da mídia social E é um prazer estar aqui Vamos apresentar o projeto Muito bom Meus amores Eles são muito simpáticos Além de ser Grandes profissionais Entendeu? Eles são muito simpáticos O Josué Ele foi lá em casa A gente conversou bastante Ele mediu tudo lá Aí pegou Deu uma dica pra nós Falou Dá pra colocar uma mesa aqui E tal Com as cadeiras O armário fica Então Gente Ele deu super dica pra gente Ele foi super simpático Entendeu? A gente conversou bastante Falamos da palavra de Deus A gente conversou bastante Meus amores Então foi Foi um prazer conhecer Você, Júnior O Júnior eu conheci hoje E o Josué Conheci lá Quando ele foi lá em casa Então é um prazer conhecer esses dois E ele vai mostrar pra gente agora Como que ficou Como que ficou a nossa cozinha Vamos lá? Gente Olha só O que vocês estão vendo agora É o projeto da minha cozinha Gente Olha só Quem fez foi o Josué Ele foi lá Ele mediu tudo Como o Reginaldo disse Ele já fez o projeto Gente Estou apaixonada É o jeito que eu sempre sonhei Gente Ficou lindo Com a mesa já Ele colocou Olha só Ele colocou já Com a minha geladeira Com o meu forno Tudo certinho ali Olha só que lindo Gente A mesa aqui também Que ele desenhou A gente vai fazer a mesa também Olá pessoal Estou aqui com a Anne E com o seu esposo Reginaldo Esse casal maravilhoso Simpaticíssimo A sua filhota Nós fomos lá na casa deles Na Palhoça Fizemos todas as medições E eu trouxe pra casa as medições Pra poder fazer o projeto E não tinha como fazer algo Diferente Tinha que ser ótimo Maravilhoso Porque esse é um casal maravilhoso Que merece O melhor projeto A melhor qualidade Melhor material Família da Gente Louco de Ser Nós já estamos seguindo No Youtube Inclusive E aqui está o projeto O projeto ficou muito bacana Bem ideias Nós atendemos Dentro das medições Que você deu E com os elétrons Que você possui lá Nós trabalhamos Sempre o centro MDF Todos os puxadores São perfis Que a gente chama Caia Perfil em alumínio Anodizado Ele tem uma ponteira De proteção na lateral Cromada Que acompanha Toda a geometria Do alumínio Fica muito lindo Fica bem bacana São gavetões Basculantes Invertidos Com pistão a gás Aqui nós temos Uma gaveta Embaixo Também do forno Que é um forno convencional Um espaço Pra porta toalha A parte superior Nós vamos ter Duas portas Com um depurador De parede Uma basculante Com espelho Refleta bronze Bem bacana mesmo O montante da geladeira 100% MDF Todos os topos Vão com fita de bordo As dobradiças É um detalhe bem legal Aqui que nós temos Nós trabalhamos Com dobradiças Em inox Com amortecimento Ainda mais na área Que você mora ali Que é praia Na nossa Região litorânea Então acaba Que enferruja muito E por conta disso Nós temos esse cuidado Para que o cliente Não tenha um problema Subsequente De dar um ferrujo Uma oxidação Isso é muito comum Acontecer Correntiças telescópicas E todo o adereço Toda a qualidade Que é digno De uma família Que está aí Batalhando Que luta E agora É aquela hora Mais difícil Pra mulher Que é escolher a cor Porque a gente tem que escolher Uma cor que a gente gosta muito Pra não enjoar Até porque vai ficar Muito tempo Lá na nossa cozinha E eu estou em dúvida Aqui gente Eu só sei de uma coisa Eu quero Claro Eu não quero nem muito branco Assim Mas também não quero escuro Então eu estou aqui em dúvida Entre essa cor aqui Que eu achei muito linda Que é a Ibiza E essa outra cor aqui Que é mais riscadinha Eu achei muito linda também Mas fala pra gente Qual cor que sai mais Que costuma sair assim Só pra mim ter noção Pra ver se eu vou fazer A escolha certa Ah sim, Anny Claro Nós temos Cada ambiente Ela chama atenção Para uma cor E na cozinha Não é diferente Nós podemos ter cores As cores mais claras Dependendo O tamanho da cozinha E o que o pessoal Mais está trabalhando São os madeirados E também as cores lisas Texturizadas As cores de linho Por exemplo Uma cor que está bem alta É esse o Connect Que é uma cor lisa Mas você pode trabalhar Essa cor Em todo o corpo do móvel Todo o tamponamento E as portas Você pode trabalhar O madeirado Fica bem legal Pode fazer um tom sobre tom Pode fazer uma composição De cores Fica bem bacana Esse Ibiza Que você achou Ele bem bacana Não é pra menos Ele é uma das cores Mais bonitas madeiradas Porque ele tem o traço Do veio da madeira E é uma cor bem clara Realmente E você sente A textura dele Da madeira Sim, eu percebi Ele é bem Dá pra sentir Isso aqui é um MDF Da Duratex De alta qualidade E resistência E a nossa cozinha Os nossos móveis Que nós fizemos Ele é pra um tempo De 20 anos De durabilidade E é isso, gente Eu acho muito lindo Eu admiro muito Essas cores Assim, ó Mas eu não tenho coragem Porque eu tenho medo Depois de enjoar da cor Então eu vou ficar mesmo Com os clarinhos aqui Assim que eu tiver A cor definida Eu conto pra vocês Mas por enquanto Vai ficar aquele suspense Pra vocês ficarem curiosos Tá bom, gente? Gente, chegamos em casa E primeiramente Eu quero falar pra vocês Que eu tô muito feliz Por mais essa conquista E quero muito agradecer A Deus, gente Por cada conquista Que Deus tá colocando Na nossa vida É mais uma vitória, meus amores Porque é só a gente sabe Que a gente passou aí Quase nove meses Sem uma pia na cozinha, gente E eu quero agradecer A cada um de vocês também Que estavam sempre Orando pela gente Tá sempre torcendo Pela nossa felicidade Pra gente conquistar as coisas Por isso que a gente gosta muito De estar compartilhando Tudo isso com vocês Porque a gente sabe Que sempre foi a vontade de vocês E vocês estão sempre Torcendo pela gente, tá bom? E aí, gente Tá aqui, ó Nosso contrato Pra EcoMobile Tá, eu queria falar pra vocês Que todos os contatos deles Tá aqui na descrição Do vídeo, gente Você que mora aqui na região É só entrar em contato com eles Gente, ou vai lá Na empresa deles Eu tenho certeza Que eles vão atender vocês Com todo carinho E dedicação do mesmo jeito Que atenderam a gente Eles são super atenciosos E outra coisa, gente No contrato, tá? Que eles entregam Em até 35 dias, gente Mas eles prometeram pra gente Que até 15 dias Eles vão entregar a nossa cozinha Porque eles viram Que é necessidade Eles viram nossa vontade Nosso sonho Então eles vão conseguir Entregar pra gente Em até 15 dias Então você também Que fazer esse orçamento Com eles Eles falaram pra gente Que o que eles prometem Eles cumprem Então corra lá Já fazer o seu orçamento E também você que não mora Aqui perto O link do Instagram deles Da página do Facebook Tá tudo aqui na descrição Do vídeo Você pode estar seguindo E acompanhando os trabalhos Dez também, tá bom, gente? Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Lembrando que a partir de hoje Vai ter muito vídeo Aqui no canal De diás de decoração A gente vai comprar Papel de parede A gente vai comprar As cadeiras para a cozinha Gente, lustre Ai, meus amores Estou muito ansiosa Vai ter muito vídeo legal Aqui no canal, tá bom? Então se você gostou desse vídeo Deixa aí seu like Se inscreva no canal Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho